Durante os dias 3 a 11 de outubro, foi realizado no Centro Cultural do Brasil Cabo Verde um mini curso de arquitetura em parceria com a instituição de ensino. No âmbito deste curso, foi criado um projeto de uma nova sede para o programa Nos Casa. Foi um projeto belíssimo, de envolvimento entre a academia, a relação prática e a benfitoria das crianças. E esse nosso engajamento social é porque só é de fato possível mudar o mundo pela educação e ainda pelas crianças. E quanto ao uso de técnicas e materiais próprios, o arquiteto Gustavo Ultrabo fez referência a uma abordagem contemporânea sobre a arquitetura vernacular. Bom, se percebe que de fato existe uma possibilidade de se construir de uma maneira diferente em Cabo Verde utilizando recursos locais, ao mesmo tempo que é possível trazer alguns itens que são industrializados. Então fazer esse misto de técnicas vernaculares, que são técnicas populares, com elementos de industrialização vislumbrando sempre o futuro. A presidente do ICA, por sua vez, considera que o ato é importante, uma vez que prevê um espaço mais amplo e a interação com a comunidade. Em 35 anos, agora ter um espaço com todas as condições para o projeto Nos Casa, que agora não é um projeto, propriamente, é o centro do nosso caso, porque já faz parte, desde o ano passado, do orçamento do Estado. Vem em boa hora, funcionamos num espaço exíguo, cuja localização, embora numa zona nobre do platô, cria dificuldades de atividades ao ar livre. A construção do espaço vai ser feita na zona de Castelão e, segundo a presidente, acredita que poderá haver mais pessoas abertas a financiar a obra.